O Apoia.se é uma campanha de apoio em que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Algumas coisas. Primeiro, esse comeback do Inhypen tá muito foda, hein? Cara, eu ouso dizer que é um dos teasers mais fodas que a gente viu nos últimos tempos aqui na live. Dito isso, é bem do feitio do Inhypen. O último comeback também foi muito foda nesse sentido. Inclusive, dá um parecer aqui. Muitas pessoas me perguntam, né? Tor, por favor, reage ao teaser. Amigão, vem pra Twitch, vem pra live. Por quê? De fazer esse convite. Porque, cara, a gente se esforça muito, mesmo não sendo nada monetizável. Todo streamer, todo YouTuber, no caso, né? Que tem 7 segundos de música tocada, perde toda a monetização de um vídeo no YouTube. Então o nosso canal não é monetizável. A gente faz pra fazer as pessoas chegarem na Twitch. Se você não vem, não dá, você não tem tempo, tudo bem. Te agradeço muito por acompanhar o meu conteúdo. Mas a gente não consegue mandar teaser pro YouTube, tudo bem? Então, pô, se você sente falta dessas coisas, saiba, todos os dias a gente age a todas as novidades do K-Pop. Então a gente vê todos os teasers aqui, mas realmente a gente fica devendo. Eu até evito, mano, porque, tipo assim, aquele teaser lá que os meninos estavam lutando com a garota. Não com a garota, né? Pela garota. Porra, foi muito foda. Foi um puta react, modéstia à parte. Foda, a gente tinha muita coisa pra comentar. Mas tem alguns teasers que eu não falo nada. E, pô, se eu vim comer a cara de pão aqui e reagir ao MV, você talvez não fique tão feliz. Isso acontece muito, as pessoas dizem que o cara tá com má vontade, não sei o quê. Então eu evito mesmo, eu não tenho grandes coisas a dizer sobre todos os teasers. Dito isso, dado o meu parecer, muito hype pra esse comeback do inhype. Mas eu queria dar uma palavrinha, mano. Porque, cara, estamos falando só de problema, né? Mais uma vez eu vi um tweet, cara, de uma pessoa falando assim. Esses youtubers comuns que ficam pagando papo, pau, para todos esses comebacks aí pop genéricos. E não sabem reconhecer uma boa música, uma música de qualidade, que nem nesse comeback do inhype. E aí eu fiquei com cara de bunda, mano. Porque a pessoa tava falando do último comeback do inhype, de Drop The Mind. Que temos reacts no canal, você pode ver meu react. E, cara, eu não sou um grande fã de trap, mano. Cara, eu sou muito eclético, eu gosto de muita coisa. Mas tem uma coisa assim que bate no meu ouvido e eu já faço... É trap, tá ligado? E o inhype bebe muito dessa fonte, beleza? Então, não, isso não é um aviso alerta. Mas dar opinião na internet é algo desafiador, né? Um grande crime. Então, eu sempre fico cauteloso quanto aos comebacks do inhype. Porque eu fico com medo de decepcionar, né? Porque eu escuto muitas besides deles, muitas mesmo. Mas, entretanto, muitas titles não me agradam. Não pelo menos tanto desde o debut. Segundo esse discurso, eu sou um apaixonado pelo debut. Sou um apaixonado por Give and Take. Mas não consigo seguir grande amor quanto eu tive no debut dos meninos. Dito tudo isso, eu sigo com grandes expectativas. Porque gosto muito, acompanho desde o iLand. Eu assisti o iLand, meu bairro é o Suno. Os meninos são muito talentosos. Os MVs são muito bonitos. E a gente sempre tem uma experiência diferente a ver o inhype, né? E a cada dia que passa, eu vou quebrando um pouco desse misticismo meu aí. Misticismo não é uma palavra. Mas eu vou quebrando um pouco dessa barreira. Quanto ao trap. E curtindo cada vez mais, né? Muitas vezes a gente foi ouvindo... A gente escuta muito R&B. A gente escuta muito rap também aqui na live. Não só K-pop. Eu paro pra ouvir, tá ligado? Aqui todo domingo. E muita gente às vezes fala Pô, achei que tu não ia gostar dessa música um pouco trap. E eu acabo gostando e vai indo pra minha playlist. Enfim, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Os MVs costum ser bem diferentes dos Cheezers também. Então eu não sei muito o que esperar. Que coisa bonita, né, mano? A sua música favorita deles é Give and Take? Pô, mano, eu amo Give and Take. Você não tá entendendo. É um dos meus debiates favoritos do K-pop. Caralho, não tem 1.040. 1.440. Aqui muito do que a gente viu no Cheezers, né? Na sonoridade. Grande, Jake. O Nick tá crescendo, né? Essa é a novidade. Essa é a novidade. Os vampiros do K-pop, eu gostei muito como eles trouxeram essa... Essa... Mais ainda do que eles já trazem. Porque desde o primeiro comeback, eles já trazem muito isso pros MVs. Mas dessa vez foi uma forma nem um pouco sutil, né? Nos Cheezers. Eu gosto disso. Essa parte é muito foda. Insano! Eu ia falar que eu tô sentindo uma vibe latina, mas talvez latina não seja a palavra. Bem diferente de Pass The Mic essa música. Pô, essa parte é muito foda. Esse pré-repron. Isso é claramente meu parte favorito da música. O.J. 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 Eles falam em espanhol? A coreografia tá absurda de praxe, né? Do in-hype. Tanto falei de trap, não tem nada de trap nessa música, né? Mas pelo menos deixei um pouco da minha opinião. Belift. E aí a HQ, né? Dark Blunt. Dark Moon, perdão. Do in-hype. E a gente... Que eu tenho muita vontade. A gente não, né? Eu tenho muita vontade de ler algum dia, mano. Nunca li uma Webtoon. Melhor dizendo, né? Não é uma HQ. Uma Webtoon. Grava mais também do que a gente viu no Cheezers quanto a história, né? Não sei se você acompanha muito na letra. A qualidade da hype pra fazer MVs. Já falei isso em outros reacts. Pra mim disputa o pódio de primeiro colocado quanto a MV no K-Pop. Pô, essa parte é muito diferente. É quase... Quase um musical, tá ligado? Só que a música não tem nada de musical. Tipo, mas foi essa sensação que me transmitiu Quando... Quando eu ouvi na nossa primeira vez. Meio teatral, tá ligado? E essa é a minha parte favorita da música. A fotografia parece que tá bem sexy. O refrão é falado? Esse não é o refrão, não. Esse é o pré-refrão, pô. Esse é o refrão. A música é meio falada? Um pouco, né? Eu entendo o porquê você acha que a música é um pouco falada. Um pouco. O álbum tá bem bom? Eles que sempre soltam MV de outro Ebsides também. Então acredito que... A gente deve voltar a falar do álbum. Muitas vezes aqui na live. Perante esse momento do MV. Esse lugar é lindo, mano. Será que é... Um cenário? Será que isso é um montado? Pô, eu não consigo acreditar que isso é... Claro que o palco é montado, né? Mas eu não consigo acreditar que essa coisa aqui atrás deles é montado. É na Polônia. Na Polônia. Não dá pra meter um cenário tão bonito de pedra assim. Tá maluco. Muito lindo, né? Eu queria que tivesse uma qualidade mais do que 1080, mano. Estranho. Não dá pra meter? Incrível que o Nick não parece ter a idade que tem. Mano, tipo assim. Eu sempre achei que o Nick tinha 18 anos. 17. Aí eu descobri esses dias que ele vai fazer 18. Senão acabou de fazer, né? Eu achava que ele tinha isso há 3 anos atrás. Pô, eu acho que ele aparenta ter a idade que tem. Eu achava ele mais velho. Antigamente. Aí agora eu acho que ele tem a cara que ele tem. Ele tá... Eu falei no início do vídeo até, né? Ele tá crescendo. Ele tá ficando mais alto. Ele tá ficando com mais cara... Como que eu vou dizer isso? Respeitosamente. De homem, né? Tá madurecendo. Tá deixando de se tornar um garoto. Se tornando um... Velho rapaz. Ele é muito louco, pô. Aí, sempre tem gente que se choca no chat. Que ele tem muita... Ele tem muito impacto, né? É uma indência do grupo, mano. Aí tu surpreende com a presença dele. Uma coisa que você não espera do Maquinê. Ele mudou muito desde o Aline. Bem, falando muito do Nick. Não falando tanto dos outros rapazes, né? Eu gosto muito dos meninos do Inhypen. O meu bias é o Suno. O meu bias re-acker é o Jay. Eu torci muito pelo Jay no Island. Gosto muito do Sung-Hun. Gosto muito de todos os rapazes. Um grupo muito visual, né? Muito performático também. Curioso pra gente ouvir esse álbum. A gente vai ver o unboxing. Algumas pessoas falaram que compraram o álbum. Eu vi que tava vendendo muito também. Me agradou. Me agradou mais do que Pass The Mic de primeira. É porque eu comecei a gostar muito de Pass The Mic com o tempo. Então, não sei se vou gostar muito dessa música com o tempo, né? Então, não sei. Vamos ver. Vamos agareando aí aos próximos dias. Curioso pra ver o Dance Practice. Bastante curioso, mano. Bastante coisa de curioso. Pô, Dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe. Ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado?